Obrigado por estarem nesse lado aí ligadinhos, sempre no Bailo de Logia, é isso mesmo. Liga-se também no Instagram, no Facebook e no Youtube, a Lajinha Oficial. Não espero para os próximos vídeos, beijinhos e abraços. Vá, balho! Vá, balho! O melhor é engolhar os pezinhos na barragem do Alquema. E pode ser que encontre lá a Leia da Luz, não é? Pode ser. Vamos lá então. Vá, balho! Adeus, ó casas branquinhas, ruas, trequinhas, quintais e ornas. Adeus, grado, os paixinhos e adeus aos filhos, salvou e desmortes. Adeus, ó vida, a pousar e adeus no dar. Eu nunca esqueço. E este é de remédios, e tem os tais, e é o progresso. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Por enquanto eu viver, não devo esquecer. Como é que é? Aldeia Luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Irão! Vá, balho! Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Por enquanto eu viver, não devo esquecer. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Por enquanto eu viver, não devo esquecer. Almeia Luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Por enquanto eu viver, não devo esquecer. Aldeia Luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Por enquanto eu viver, não devo esquecer. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Por enquanto eu viver, não devo esquecer. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. Vigas de mim, que a memória passou à história, já não se luz. E com a água a tremer, corte o pão aos bocados, está pronta, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a tremer, coelhos e ar, coelhos e ar e água a tremer. Dá pouco trabalho e é fácil fazer, é fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a tremer, coelhos e ar, coelhos e ar e água a tremer. Dá pouco trabalho e é fácil fazer, é fácil liberar, quer ser um palito alentejano, os outros não dá, os outros não é a mesma coisa. Com o panito brindudo e rabano a acompanhar, o azeite bom e puro, não há melhor para dar. A sorda de bacalhau, com as entornas pisadas, também não é nada mal. Com as serrinhas assadas, é fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a tremer. Com as serrinhas assadas, é fácil liberar, com as serrinhas assadas, é fácil fazer, é fácil fazer. Comigo ao corpo e creche o trabalho Já a minha avó me dizia A força que a saúde dá Todos os dias cria E dez filhos estão cá É fácil fazer A força que a saúde dá Eu sou feliz com a vida que levo No meu ouvido é uma alegria Oh criota, trato, trato E é nas saldinhas que eu passo o dia E tenho um cão que é um lanador E tenho um poço de água fresca Lá abro a terra com o mercador E um barranco de fogo Pés que tira as portas e as amaras E o meu tempo já se foi Eu sou o cabó Eu sou o cabó E vão cá dormir se cavar Com o lar se apanho boi Eu sou o cabó Eu sou o cabó E faço grandes dias de amor Para cantar a minha amada Bem-me à drogada Bem-me à drogada Bem-me à drogada Bem-me à drogada Subi com o meu montinho Com o hereto e templão Eu sou o cabó E um cabó E um cabó E um lente O meu montinho Não me falta nada Com isso eu ter medo E agora Atrás da folha Que mais me engana E o trator Que ainda saia agora Eu sou o cabó E o hereto e a drogada Eu vejo as polícias Que estão tão bonitas E à noitinha Quando os co-deitam Eu dos mil dias Arranidas, filhas Volte-se a mar Que o malteiro já sou Eu sou o cabó Eu sou o cabó E vão cá dormir Com o meu cabal Com o lar se apanho boi Eu sou o cabó Bem-me à drogada Fazer grandes dias de amor Para cantar a minha amada De barrada De barrada Sentindo o meu montinho Para mulher e que tanto amo Eu sou o cabó E um cabó E ele enxano O cabó E o cabó E o carlinha Que foi-te bonita Pinto aos lábios E coisa e tal Esta noite Vai jantar fora O chai O meto da mesa Num quintal E o meu montinho Está controlado Anda à vontade E não há estresse Dormou-me à sexta Muito descansado Pois o meu campo Tem o chefe E das vozes E essa mar Que o malteiro já sou Eu sou o cabó Eu sou o cabó E montado no meu cabal Com o laço O banho foi Eu sou o cabó Eu sou o cabó E faço canteias de amor Para cantar a minha amada De banquete De madrugada De madrugada Só preciso O meu montinho Com o leite de santuão Eu sou o cabó E a loja E a leite de jane Para o balho Para o leite E as vozes E essa mar Que o malteiro já se foi Eu sou o cabó Eu sou o cabó E montado no meu cabal Com o laço O banho foi Eu sou o cabó Eu sou o cabó E faço canteias de amor Para cantar a minha amada De madrugada De madrugada Só preciso No meu montinho Com o leite de santuão Eu sou o cabó E o cabó E a leite Eu sou o cabó E o cabó E a leite Eu sou o cabó E o cabó E a leite Hoje eu vou Na tua casa Mistério no portão Coração desarmado Juro que me arrependi Falta você Vem longe Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vem longe Meninas Muito pequeninas Muito pequeninas Como por exemplo Não saber fazer a sua vez Para nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se você ama, perdoa